Franquias baratas, também conhecidas como de baixo custo, são uma excelente porta de entrada para quem quer empreender, se tornar um franqueado com negócio próprio. E o que não faltam são opções, para lavar carro, até para festas infantis. No setor ligado aos automóveis, o número de clientes em potencial impressiona, já que são mais de 45 milhões de automóveis no Brasil, e com opção em diferentes modelos de atendimento, como confirma Henrique Mol. Esse é um modelo de negócio que tem uma preocupação com o meio ambiente, nós resolvemos um problema de crise hídrica, conseguimos lavar um carro com apenas um copo d'água, produtos biodegradáveis e agora lançando aqui na Feira do Empreendedor um aplicativo também, que leva conveniência aos nossos clientes. Mas não basta ter clientes em potencial, todo cuidado e estudo para o surgimento de um negócio tem que ser feito. E hoje interessado em empreender, tem até um site que mapeia bairro, ruas, regiões e mostram se vale a pena fazer o investimento. O nosso software permite ele colocar qualquer rua do país, escolher a abrangência, que ele entende que o negócio dele pode contribuir, prosperar. A gente vai dar todas as informações de fluxo de passantes, de consumo, de classe social, de faixa etária, de renda, de escolaridade, para ele entender se aquele local faz sentido para o negócio dele. Com informação, com dados orientados para negócio, ele vai saber entender qual o produto que ele tem que colocar, para aquele perfil de público-alvo, onde ele vai montar o negócio e isso para qualquer região do país. Outro ramo em expansão está voltado ao público infantil, que tem inovações no mercado de festas para as crianças. A gente já tem experiência no ramo de tecidos há mais de 18 anos, mas percebendo uma demanda crescente de mercado de festas infantis, a gente criou um braço da nossa marca, da nossa empresa, voltado para esse segmento. Fomos para os Estados Unidos, desenvolvemos uma tecnologia própria e hoje o cliente consegue montar uma decoração inteira em apenas 12 minutos dentro da casa do cliente ou dentro de um bufê.